E quem é que não gosta? Ei, eu tô de olho em você faz um tempo, te acho linda, você tem um senso de humor super bacana, eu tenho certeza que a gente vai se dar muito bem. Você podia pelo menos me dar uma chance e tomar um café comigo, um café. Aí você vai me conhecer melhor e tirar as suas conclusões. O que você acha? Olha, não, não, que casinho, não, com você eu quero algo diferente, eu quero uma namorada, uma companheira. Sabe, eu cansei de ficar pulando de galho em galho, tá na hora de dar uma sossegada. E eu precisava encontrar a pessoa certa. Pra isso eu precisei arriscar, precisei sair com gente diferente e ver se ia dar certo. Tá bom, pode ser que eu tenha arriscado mais que a maioria, mas hoje em dia, a maioria das mulheres também não quer nada sério. Então você não pode jogar toda a culpa em cima de mim. Hum? Olha, eu tô sendo sincero com você como eu nunca fui. E aí? Vai me dar uma chance?